Bora mudar o mapinha, bora o segundo Bora o segundo Vou adicionar as coisas Tranquilo Ué, você quer jogar com a gente mano? Tem uma vaquinha aqui, se tu quiser Tranquilo A live aqui Até para o Loganzinho e tu que chegaram agora Ixi, a gente gosta de jogar com o pessoal aí Vários jogos a gente joga com a live aí mano Ai o Y salve bro Nós chegamos, cheque o equipamento E pegue a arma para você O que é? O que é? O que é? O que é? Eu vou pegar a mão do macaco e vou desejar sol para você Tá bom? Tranquilo mano Tudo bem que está Opa, achei o osso Uma coisa que você sempre faz Tira a foto do osso Vê se a foto contou Três estrelinhas Pega A tua coleção O osso já foi tá gás Não é o tabuleiro Ouija Opa Não é o tabuleiro Ouija Não, tá frio né Tá frio Pode estar na cozinha Tá frio na cozinha, tá? Pode ser que seja Pronto Pronto Tô esperando a placa mais chegar Vendi a minha antiga e dei um A para a nova Mano A garagem não é a seja A garagem não é a seja Não achei mal som, deve estar lá em cima Tem vaguinha para esse mero caçador? Tem mano Acabei dando a sumida para quando tampa esse Mas... O bom filho Deve ser O bom filho a casa torna Já desceu no ponto aí Já desceu no ponto aí Quem tá com a temperatura aí? Nossa, esse último quarto não é safe Nossa, se fosse ataque eu falaria que fudeu Eu não tenho onde esconder aqui e morri Ele tá aqui Vem Se liga que a gente não pode mexer na porta Ele apareceu aqui agora Espero que seja aqui Está gravado Bora pegar mais coisa Ai meu nome Passa o ver O Ed, porque ele mexeu na porta Eu passei, mas vou pegar mais coisa, estamos showing Tem um sinal Pode comer Deixa eu parar aqui para ler Senão eu não vou morrer Sai de um X79 Pion Para um Z670 Riser Muito bom evoluir, bro Parabéns, ó Muito bom Sai de Intel para um MD Usa um MD também Ficou 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 O que é isso? Meu amigo, bicho, tava o Deathlash, Deathlash, velho, puta que pariu. Será que ela não? Será que ela não paguei? Cara, eu pensei no... Calma aí. Não é Revenan, porque o Revenan... Fica. Eu pensei no Raizu, tá? O Revenan, ele corre quando ele vê alguém. Ele é um fantasma devagar, mas ele vê alguém, aí... Vira um Bolt, mano. Ele não tá vendo ninguém. Mas acho que ele veio de baixo, né? Minha amiga não sei de onde veio não, velho. Eu pensei no Raizu, porque o Raizu, ele... Calma, calma, então... Vou colocar o livro ali, fecha para fechar a porta. Mas assim, eu não vi de onde ele veio. Olha... Espera... Tá frio... Eu não tava com o termômetro... Tá muito... Tá muito gelada, cara. Pode ser um Rantú. Ah, a casa tá gelada? Pode ser um Rantú. É... Tô levando um sensor e um crucifixo, tá? Calma, calma, calma. Vou só ver de leve aqui, antes de ir. Vamos ver se é um... Que aparece aqui. Meu amigo, o bicho tava muito rápido, velho. Ele caçou muito cedo também. Nossa, mas... Acabou muito rápido esse ataque, que estranho. Foi um ataque mesmo? Cara, eu demorei para me atentar que era um ataque. Quando eu olhei para os meus amigos correndo... E eu falando aqui... A coisa que eu fiquei falando... Nossa, ainda bem que esse bicho não veio para mim. Essa cama ficou meio merda ali que eu coloquei. Ele apareceu na cama ali. Tá. Bora pegar mais coisa aqui, deixa eu ver. Olha, eu vou levar... A porra do incenso aqui, se esse bicho vier em mim. Vê a temperatura da casa, tá? É. Eu acho que é cima. Não sei. Acho que eu pororo. Eu... Oh, oh, o... Demônio! O que é vazando aí, puta? Só o ventilador. A porta armário lá, né? O que é vazando aí? O que é vazando aí, puta? Mas tá tão baixinho. Porra! Não deu nenhuma evidenciazinha, só pra gente eliminar um, qualquer porra, né? Bora mudar de colher. Ele veio tomar banho nesse, não? Viu pra cá, ó? Ah, morreu, morreu. Nossa, ele tá no banheiro. Por causa da morte, o ventilador. Zero evidências. Cara, o bicho... Ele nasceu no banheiro, tá? Deu interação lá também, faz sentido, mas velho... Mano, deixa eu sair dessa casa aqui, pegar o do incenso que o meu foi de base. Meu amigo, esse bicho aqui tá difícil, mas zero evidências. Eu vou lá dar uma olhada lá. Ixi, ligou de novo as marias. Vou ver se tem alguma coisa lá. Não deu escrita. Vamos ver as coisas aqui, eu tô com uma culpa agora. Levo pra lá. Qual banheiro? Você falou que tem nação? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Cara, jogou quase do meu lado. Meu Deus! Saiu usando, o bicho aparece do lado, assim. Ah, não fui pior roubado, é verdade. O que você falou? Ai, que jeito. Puta puta. Ixi, ele vai spawnar bem aqui, mano. Realmente, ele vai spawnar aqui. Esse aí, esse aí tá... Brabo, né? Nenhuma evidência, velho. Nenhuma, nenhumazinho, mano. Leva outro crucifixo, joga pra lá. Aí, vamos pegar o... Ai, que bonheca, ele spawnou o que você falou. Do quarto aqui mesmo? Não, ele spawnou naquele banheiro. Como deu aparição naquele lugar que estourou a lâmpada, ele vai spawnar lá agora. Minha, faz o seguinte. Fica com... Isso aqui, ó. Fica com... O esquerdo e a macumba. Eu vou... Vou pegar um sal pra jogar lá. Vou pegar um V, mano. Sei lá. Quero ver a temperatura, na real. Tem que mudar a temperatura. É, eu vou ter um pouco a temperatura. Macumba. Tá com o crucifixo no banheiro, pô. Ai, filha da puta! Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não me assusto fácil. Ah, barulho chato, mano. Deixa eu desligar essa merda, hein, que eu morro, não. Desligou todos, mano. Desliga. Desliga, caralho. Não! Não! Não, não, não. Eu vou ficar aqui porque ele não vai nascer aqui. Tem uma porra da cruz. Três graus aqui na casa. Ele vai nascer lá embaixo. Tá seis. Tete graus. O pai, tá no banheiro então. E aí? Oito graus aqui. E esse banheirinho aí? Tá ligado. É a torneira. Ah, deixa eu ver o banheiro aqui, pô. Oito graus. Puxa. Quem tá com a câmera? Eu não. Acho que ele tá aqui mesmo então. É, acho que ele tá aí. De lado aqui. Tá, fica comigo aí, meu. Deixa eu... Deixa eu ver a câmera. Faz câmera, caderno. Não, fica pro meio, calma aí. Tá aqui, tá aqui. Ah lá, tenta falar com ele lá. Vou pegar mais coisa. Você está aqui? Você pode falar? Nos dê um sinal? Você pode escrever? Você é homem? Você está aqui? Apareça? Não quer falar comigo não. Graças a Deus. Vai ter outra pessoa. Puxa da p... Meu Deus, tá atacando. Ai! Nossa! Boa воздуx! Boa, coa. Boa nie! Boa! Boa noite, Rao. Boa noite, Rao! A CIDADE NO BRASIL Todos vivos? Não, ó, pisou no salto, tá bom, não é ref Ah, ele não spawnou lá embaixo, né, mano? Da câmera Oxe, o Toei morreu também? Toei, Toei morreu também? Ah, não vai responder, né, o imbecil A CIDADE NO BRASIL Caralho, eu pensei que era um ataque ainda, eu falei, eu morri então Vou tomar as macumbas aqui, calma aí, as cachaçinhas Então calma aí, guys, calma aí que a gente vai descobrir Não, nenhuma evidência é sacanagem, não Eu tô com zero mesmo, essa porra, agora eu vou ficar com 100, bora Ah, nenhuma evidência é sacanagem, recuso, mano Ele virou coveiro, né Tá carregando, carregando A macumba tá aqui A macumba tá aqui Precisando salto, tá bom Quatro graus aqui A casa parece toda bem frita, tá? Ele mudou de novo, ele tá aqui Você está aqui? Nos deu sinal Você pode aparecer? Apareça Nos deu sinal A porra, não vai andar Deixa eu ver Pô, a casa tá lá pisada Procar escrita, na verdade Deixa eu pegar mais coisa aqui, mano Isso aqui, aqui não tá Tira Debaixo de azar, porra Essa porra aí Tem a temperatura ali de baixo, guys Dois Cara, a casa tá toda gelada, hein Velho No geral Será que é um rantu, essa porra? Um Eu vou de rantu Dezoito Aí quebra, né As pernas Ele tá nesse corredor aqui, então Agora Tá bom, tá bom É Só fazer as coisas Então ele desceu Um 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 Vou olhar o ver Vou olhar o ver É só pegar as cruzes primeiro aqui Cadê a outra? Cadê a outra? É Ah, vou começar do zero Vou ver se tem orvos Vou ver a parada toda Olha lá E vou passar primeiro isso aqui ali embaixo Só pra confirmar mesmo Você está aqui? Me dê um sinal Você pode falar? Você está aqui? Apareça Essa porra aí não Ó 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 Vocês viram, né? Cadê o óbizinho? Eu vi o óbizinho Vocês viram o óbizinho, né? É o Mimic me dando todos, né? Calma aí Deixa eu só Ó Primeira coisa que deu até agora Pode ser o Mimic, tá? Não, beleza Primeira evidência Primeira evidência E vamos Ó Deixa eu ver um Dots agora, né? Eu tô achando que é o Mimic imitando algum, algum bicho aí, mano Bicho que é um brabo Não vou correr, mano Eu vou guardar esse dívida aqui Assim Vou pegar pra pegar uma parede, né? Vou pegar outra Ó Ó Eu vou pegar aqui Os dois morreram no mesmo ataque, né, velho? Vou te contar E aí? Vocês estão achando que é o que, guys? Mimico? Parece que é Mimico, né? Então Pra onde essa porra? Pra cá, aqui Você está aqui Pode aparecer? Você está aqui? Apareça Merda, né? Fica pro corredor Que é o lugar que ele nasce Qualquer lugar pro corredor Ai, meu Deus Puta, meu amigo Potinho de crucifixo Tá lindo, então Você está aqui? Você está aqui? Pode aparecer? Apareça Nos dê um sinal Me escreveu? Não, eu não ouvi nada, né? Tá, eu ouvi agora, então Queimando de novo? Meu amigo, cadê o crucifixo? Queimando de novo Porra aí, mano É, só sei pegar, cara Você está aqui? Você pode aparecer? Me dê um sinal Matinho, nada Você pode passar o DOTS? É, cara Você pode passar no DOTS? Você está aqui? Minha sanidade deve estar lá Não, não tem a ver não, mas agora ele está normal, está vendo? Esse é lindo, mano Isso, tipo, temperatura baixa, como não deu nenhum, velho Engraçado não ter dado nenhuma E ele mudou de lugar, né? Teve um ataque e não foi daqui Olha a temperatura Esse bicho está de sacanagem Olha a temperatura Pior que eu nem sei de onde vai Aqui Dois graus, não está negativando, mano Dois graus Dois graus Você pode aparecer? Ah, que é danada, velho Olha, não deu escrita, tá Tem alguém me guiando Me guiando para cá Segundo para lá, então Segui a isso Tá Cara, eu juro que eu ouvi o barulho de escrita Tá quente Ai, cadê o V, cadê o V É agora, é agora, é agora Confia, confia Confia porra nenhuma Não vai dar nada Não vai dar nada nunca, não Não dá nada, mano O que é o Dottos aqui, mano? Como não dá nada, mano? Tá químido, mano Tá químido, mano Tá químido, mano Testa Você pode aparecer no DOTS? Um velho, um Eu tô achando que vou marcar a temperatura Agora é feliz Tá muito mais lenta, será que não tá aí? Tá aí, velho Ô, Veroni Que verdade, a gente tá aprendendo De hoje, não De hoje não, pô, tinha matado a gente Naquela hora da porta lá Tem cara de Taí, velho Puta aí, ele vai ficando mais velho Ele vai ficando mais lento, vai ficando mais fraco, ó Tá aí Ah Conhecido por envelhecer e tal, tal, tal Daria ORB? Deu ORB, o ORB pode ser verdadeiro Escrito e DOTS Só que escrita não deu, né mano O DOTS, eu tô lembrando que vou pegar esse DOTS daqui Eu tô achando que ia tá aí, mano Tô achando muito que ia tá aí Amanhã, Veroni Silva, eu já falo contigo Tá aí Você pode aparecer no DOTS? Ah Meu Deus Deixa eu ver a temperatura aqui Ele tá bem aqui Tá Eu tinto que ele tá aqui Não acho que é mímico não Acho que é Tá aí, mano Ô, Guys Eu vou de Taí, tá, velho? Ficando bem mais fraquinho É isso, velho Tô bem tímido Eu vou de Taí, velho Porque, ó O Taí, ele é conhecido por envelhecer rapidamente Então tá Vai ir lá enfraquecer com o tempo Tornando um dos mais fracos Mais lentos e menos agressivos Pô, no início ele tava muito forte, velho Então eu fui ficando mais fraco, velho Enfim Pode ser o mímico também Ah Eu vou de Taí Marque aí, bro Eu vou de Taí Porque se eu morrer eu perco os dedos de tudinho também Pera aí em cima, como é que você tá, cara? Seja bem-vindo de volta aí Que massa Eu acho muito massa As pessoas que falaram no live antes, depois de evolução Falaram, pô, não sei o que, pô, muito fera, muito fera Ô, Logan, mas pode passar tudo errado também, velho Tá aí, tá aí, tá aí, velho Derrotei Hummm Tá achando o quê? Aqui, ó Tá achando o quê? Ó, ó Tá achando o quê? Tá achando o quê? Que a toa? Que a toa? Que a toa? Deu tudo certo Evoluiu muito Tá vendo? Os oreias secas Morreu Ah, sim, eu tenho um fatal O bicho espanou na escada, velho Espanou em cima de mim Que nem na outra vez o... Jogou muito aí, guys Ó Cadê aí? Precisa jogar com a gente? Entrem, entrem Mas na hora que eu morri eu tava com as piques que era Desgraçado Mas, então, tava muito rápido Só que foi diminuindo a velocidade, velho Tem uma vez, tá estranho, vai ficando velho, entendeu? Eu tava entre o Rantu e ele no começo Só que aí depois o cartou o Rantu Mandei bem, mandei... Ele foi tudo, isso é verdade Ele foi tudo, velho Corte? 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 Corte?